Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, Vitória da Conquista, como era de se esperar, no seu ano eleitoral, vive uma mais ou menos arrumada de obras. Isso consiste, naturalmente, nos pontos mais fracos da administração municipal, ou seja, o aspecto da saúde que foi deixada de lado, da educação e, evidentemente, da infraestrutura do município. Quem passa por Vitória da Conquista e vai até o Alto Maron, ali na avenida Floriano Peixoto, encontra uma cratera que só é comparável à Palestina e à Ucrânia com os bombardeios russos. Porém, o que é interessante dizer é que essa parte da Floriano Peixoto, toda vez que chove, esse buraco abre também, como em outras regiões de Vitória da Conquista. Se você passar hoje na Floriano Peixoto e hoje, 17 de janeiro, você vai entender o que estou falando. Estou, sinceramente, pensando em fazer um vídeo dentro do buraco para ver se, assim, a prefeitura toma providência. Só que, toda vez que chove, o buraco abre do mesmo jeito, como aconteceu na Avenida São Geraldo. Vocês se lembram? Tem um vídeo aqui na capa que já deu mais de quase 1.200 visualizações que foi preciso a gente dizer para a Secretaria de Infraestrutura que tinha que simplesmente colocar uma quantidade de asfalto maior, mas, antes disso, simplesmente pavimentar um paralelepípedo cimento e concreto para o buraco não abrir de novo. Eu nem estou falando da Vitor Brito. E da periferia sempre esquecida e lembrada esse ano. Esse ano é o ano eleitoral, aí vai ter o asfalto sonrisal, como sempre aconteceu. Mas, especificamente agora, eu quero falar sobre a importante obra do caneteiro. Para quem não conhece, não se lembra e também é jovem, o governador Antônio Carlos Magalhães esteve em Vitória da Conquista para inaugurar o Monumento à Água. É uma coisa muito interessante que isso... Eu não me recordo a rigor, a data, mas acredito que foi 2004, 2005, não sei. Não era governador, já era senador da República e o governador era Paulo Souto. Ocorre que toda essa elite política estava presente. Eu estava lá apenas porque, além de jornalista, eu era assessor do deputado Coriolan Salles. Mas também tinha pouquíssima gente. Se você tirasse o grupo do Coriolan Salles, não tinha ninguém. Me lembro que minha filha tinha saído da Sacramentina, a caçula, a Camila, e eu falei, vem cá, filha, fica aqui comigo. Ela disse, rapaz, eu não gosto desse povo, não. Parece que ela já adivinhava e não quis ficar. Esse caneteiro foi inaugurado com mais ou menos umas 30 pessoas. Ficava ali exatamente no começo da Olivia Flores. Agora, para atender interesses comerciais da empresa que vai instalar um mercado no lugar indevido, eu volto a dizer, a Prefeitura de Vitória da Conquista simplesmente está acabando o caneteiro, o monumento, e abrindo uma rua, quer dizer, abrindo uma rua não, abrindo um pedaço de rua. Mas quem ouve a prefeita falar, gastando dinheiro público nas redes sociais, vai entender que parecia um rodonel. Um amigo me ligou e disse assim, rapaz, eu pensei que Salles estava fazendo um rodonel em Conquista, mais ou menos como foi feito por Paulo Maluf e por Geraldo Alckmin em São Paulo. Então, fica parecendo que é uma obra esplendorosa, quando, na verdade, é um disco, ou seja, uma roda, que você deixou de ter a roda e ter o monumento à água, estreitou, colocou duas ruas e vai colocar dois semáforos. Olha só, isso é motivo de você fazer tanta lambança? Mas a prefeita está lá, utilizando o seu potencial artístico, dizendo, inclusive, que ali vai se gastar 800 mil reais. Amigos e amigas, é impressionante como se gasta dinheiro nessa cidade. 800 mil reais para modificar uma coisinha que era redonda, minúscula, todo mundo conhece ali, você vai seguindo a Rosa Cruz e fazendo um trocamento com a Olivia Flores, aquela bolinha, vai tirar a bolinha, tirou aquela parte de jardinagem que tinha e vai fazer uma rua, passar um pouquinho de asfalto ali, 800 mil. Eu não sei como é que pode, mas parece que a gente está na Suíça, né? Bom, aí ela anuncia que tem outras obras que ela vai visitar na Zona Oeste, que não são poucas. É verdade? Quais são as obras? Será que é a obra do Jardim Valéria, que o asfalto se arrancou no dedo? Mas vamos ver a simpática prefeita de Vitória da Conquista fazendo propaganda de espuma, ou seja, absolutamente quase nada. Eu vou passar para você o vídeo e você vai prestar atenção de que Vitória agora vive no tempo da propaganda. É uma coisa impressionante isso aqui que você vai ver e ouvir agora. A prefeita anunciando o Rodonel de Vitória da Conquista. Estamos aqui na Avenida Rosa Cruz acompanhando os trabalhos de intervenção nessa importante área comercial da nossa cidade. São mais de 800 mil reais de investimento nessa importante reunida. É o nosso programa de atração de investimentos que está gerando inúmeras contrapartidas para beneficiar o nosso município. E amanhã nós vamos visitar todas as obras da Zona Oeste que não são poucas. Me espere aí. Estamos aqui na Avenida Rosa Cruz acompanhando os trabalhos de intervenção nessa importante área comercial da nossa cidade. São mais de 800 mil reais de investimento nessa importante reunida. É o nosso programa de atração de investimentos que está gerando inúmeras contrapartidas para beneficiar o nosso município. E amanhã nós vamos visitar todas as... Você viu aí que nem sequer foi preciso interromper o trânsito. Então essa grande obra parece o anel rodoviário implementado por Coriola do Sales que é o anel rodoviário de Vitória da Conquista que agora passou a ser anel viário que a cidade cresceu tanto, né? E essas obras que não são poucas da Zona Oeste eu não sei onde é que estão essas obras. Mas ela está dizendo que hoje ela vai mostrar a sua visita e a sua propaganda na Zona Oeste de Vitória da Conquista. Você mora na Zona Oeste e você sabe que costumeiramente a Prefeitura chega aí no ano eleitoral. Como a Prefeita está com os cofres da Prefeitura entupidos de dinheiro mas mesmo assim atrasa os pagamentos das pessoas que têm contratos com a Prefeitura você sabe que a Prefeita está com um trabalho de você apontar o que deve ser feito no seu bairro para ela atender imediatamente. É diferente do orçamento participativo que mudou a cara de Vitória da Conquista. Feito lá no governo anterior começado com o Guilherme Menezes e dado o andamento necessário com o ex-prefeito José Raimundo onde a comunidade se reunia e escolhia uma obra uma obra prioritária e o governo atendia. Vejam meus caros e minhas caras as principais intervenções no sistema viário de Vitória da Conquista foram feitas exatamente nos governos petistas. Eu não canso de lembrar a você que a Juracir Magalhães Avenida Brumado Avenida Olívia Flores Avenida Integração e o Corredor Perimetral você sabe quem fez. Essas obras transformaram Vitória da Conquista exceto ainda o Corredor Perimetral que a Prefeitura deixou o dinheiro acabar a Prefeitura de Erzengusman e Sheila Lemos pois o Guilherme Menezes entregou 49 milhões de reais para a complementação do anel do Corredor Perimetral mas a Prefeitura não fez fez um melzinho de coruja e pronto por quê? Porque o Corredor Perimetral ele tem pouca residência por onde você passa logo não é aquela obra do asfalto rápido embora o Corredor Perimetral tenha importância fundamental mas o que visa a Prefeitura atender agora é ruas pequenas ruas que estão no leito natural aí você vai passar a burrinha de asfalto que evidentemente em 2025 na chuva das águas como diz o vereador Luiz Carlos do Dé vai desmanchar essa parte desmanchar é minha estou falando da chuva das águas que ele fala então Vitória da Conquista agora vive esse momento de fantasia exclusivamente buscando a eleição é claro que você vai ter a aproximação de algumas pessoas ao governo porque é muito comum você sempre aderir a quem tem o poder na mão isso é real muita gente faz isso mas tem outras tantas pessoas que não se deixam enganar a minha obrigação aqui é perguntar a você você que tem mais de 14 anos que tem mais de 20 anos você experimentou uma conquista uma vitória da conquista que ninguém que tem mais de 50 sonhou ou imaginou pois é aí você simplesmente resolve o que viver uma vitória da conquista que tenha obras e serviços suficientes ou pelo menos que almeje ser suficiente para a comunidade ou você prefere de 4 em 4 anos experimentar o asfalto em algumas partes meus caros e minhas caras a avenida Jorge Teixeira importante avenida de vitória da conquista é uma coisa horrorosa mas eu concordo que existem lugares onde sequer tem asfalto mas o que que fez a prefeitura lá um mel de coruja jogou uma borrinha de asfalto simplesmente em 60 metros da rua aquilo é um chamariz para que você reclame e aí diante da reclamação do povo nós vamos gastar mais o que alguns milhões de reais na Jorge Teixeira não é assim que funciona mas eu sou contra isso eu sou a favor de que o asfalto chegue onde não tem asfalto nenhum e isso eu venho falando desde o começo dos anos 90 não posso mudar não devo mudar mas se você gosta da propaganda e se você se sente contemplado com esse afago de última hora aí você não tem outra alternativa vai aderir ao governo governo de vitória da conquista que você chega no posto de saúde no encontro médico que você sabe estou falando especificamente a você que usa o serviço da saúde você sabe que a única coisa rápida que tem no governo Sheila Lemos na área da saúde são os exames de laboratório os mais simples hemograma aquelas coisas passou daí quando o médico faz a revisão que você precisa de um exame mais complexo você leva dois anos se você tiver tempo você fica vivo se não você vai curar no céu ou no inferno para alguns bom dia o que você está com a saúde